Agora que eu estou falando de corrupção e eu estou querendo integridade, eu estou querendo trabalhar com o Partido AVP. Eu estou considerando o Partido AVP uma universidade de corrupção. E eu estou querendo que a AMI lidera um partido. O partido tem que vir com o estándar para combater a corrupção da governação, do aparato governamental de Aruba. E eu estou querendo que desde o tempo que nós iniciamos a lei, para que o screen é mais adequado e mais stringente para o que é político, eu estou querendo que vai haver mais casos de corrupção que vem Aruba. Agora, nós temos uma trajetória de 37 anos, que Aruba está de um ano de status a parte, pois desde o ano de 1986, com o ano de 37 anos largo, eu estou querendo que o momento que nós, na Aruba, me se vira mais consciente também, o ano de 8, não está importado em qual partido político vai estar, se votado em MEP, se votado em AVP, se votado em RAIS, se votado em POR, se votado em MAS. Anyway, a intenção está para nós, para criar políticos ou não, com o estándar da lei de corrupção. Então, isso está a base, e o princípio que nós estamos falando, especialmente como partido MEP, me está querendo que nós avisa sempre também, é um quase malo, o que eu vou falar, mas sobre a nossa intenção, que nós está criando política ou não, que o povo está escolhendo seu representante ou não, não está apedentando o partido que está presente, o povo está colocando confiança em nós, e depois o povo está guardando desfraudado de nós, o povo está guardando castigado de nós, porque o povo está guardando que, financeiramente, o povo tem que sofrer consequências grandes, generações longas, tem que ir atrás, tem que marginalizar, e esse é por motivo de actos de corrupção, que qualquer político está assim. Pois, me está querendo, como partido MEP, seguramente, como presidente, se meu povo é partido, nós estamos apedentando qualquer político, como é um ato de corrupção, e essa linha clara, que ele me se guarda castigar ou perseguir, não está para para esse, não está para para a justiça, para o guardo assim, para a defensa de nosso pueblo, para ponernos aqui, não? E também, me está querendo, com isso aqui, deve virar, e maneira de trabalhar para o futuro, caminando conosco, já ou para adelante, todo caso, ou em, justiça, deve seguir todo caso de corrupção mais de acerca.